Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê Vai bebê, mexe com meu coração Então vai bebê, abala meu coração Bota a mão no joelhinho, vai rebolando esse bundão Bota a mão no joelhinho, vai rebolando esse bundão Rebola, rebola, deixa os mano com tesão 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 Esse é o Silve DJ que vai te passar visão Quando ele aperta o play, você rebola o bundão Vai, vai bebê, mexe com meu coração Vai, vai bebê, mexe com meu coração Eu fiquei apaixonado vendo tu mexer o bundão Eu fiquei apaixonado vendo tu mexer o bundão Mais uma do RD, eu vou te passar visão Bota a mão no joelhinho, rebola esse bundão Rebola, 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 rebola esse bundão Rebola, rebola, deixa os mano com tesão Rebola, rebola, vai rebola esse bundão Rebola, rebola, deixa os mano com tesão Vai bebê, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê Vai bebê, mexe com meu coração Então vai bebê, abala meu coração Bota a mão no joelhinho, vai rebolando esse bundão Bota a mão no joelhinho, vai rebolando esse bundão Rebola, rebola, deixa os mano com tesão 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 Esse é o Silvio DJ que vai te passar visão Quando ele aperta o play, você rebola o bundão Vai, vai bebê, mexe com meu coração Vai, vai bebê, mexe com meu coração Eu fiquei apaixonado vendo tu mexer o bundão Eu fiquei apaixonado vendo tu mexer o bundão Faz uma do RD, eu vou te passar visão Bota a mão no joelhinho, rebola esse bundão Rebola, 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 rebola esse bundão Rebola, rebola, deixa os mano com tesão Rebola, rebola, vai rebola esse bundão Rebola, rebola, deixa os mano com tesão Rebola, 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 deixa os mano com tesão